O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, sabemos que não é que você gostou, o que você gostou. Mas você não gostou de fazer isso, porque você gostou de fazer uma mudança de imagem. Você gostou de fazer uma mudança de 50% e vamos fazer uma mudança de cada uma mudança de cada uma mudança de cada um. Então, você pode mudar uma mudança de imagem. Os conceitos são muito simples. Então, vamos fazer um pouco sobre a que você pode fazer uma mudança de animação. Então, caso de que a gente possa ver, utilizando a nossa pesquisa de clientes e fazer um propósito na empresa. Agora, a gente quer ver Facebook. Deixa em me ver. Você não vai fazer seu perfil de Facebook para a sua sua? Isso é possível para uma treatise! Você não vai fazer o perfil de Facebook que você não consegue fazer. é um o o o o o o o Se você quiser ver qualquer coleção. Você pode ter que acostumbrar a Sebastião reference para seus videos. O seu site já começou a fazer Gipe.com. Se você pudesse ter a captura de novo, você pode ter a link de Facebook. Você pode ter a Gipe. aqui em gb tem uma renovação topo pro me take a download for any download this chrimez cash flow output dot km km is not a medical for the check in a gb tem gb upload to the upload 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 ok I'm going to copy and paste any any gif URL de aqui em um aqui na direct e a fiori da direc de richie co-pi paste or continue a principal se comunica ten a cita o total e o chefe de equipe in the new brass column browse your file output ok em in it E aí? Vamos ver com o GP. O GP tem mais o que está fazendo. É o upload do GP. O GP tem o upload do GP. O upload do GP. O mesmo é o Facebook está fazendo o curso. Então, o GP está fazendo o curso. O curso está fazendo o curso. você começa a ame agora eu vou fazer a copio com a copi link ok copio link então agora short link, gif link, esttml video link e depois gif short aner ame short link da de vez em jif link da de vez em gif link da me copio com ok copio com facebook 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 MEI JOIN NETA GROUP PE JAY KEE GROUP PE JAY NAMRA AMADAR 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 GROUP PE JAY NAMRA AMA NAMRA AMADAR GROUP PE JAY Não, 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 não. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, então vamos lá. Vamos ver o Facebook também, o que temos a gente? O que você não consegue fazer a gente? O que é 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 o que é? Mas não é que é a gente que é a gente que é a gente que é a gente que é. Você tem que trabalhar no trabalho? Mas ela vai ter a link na descrição do que é? Sim, ela vai ter a link na descrição do que é. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Jeef está chegando e não é um bloco a redecção. Write something, add photo video, upload. Upload photo video, take friends, Jeef. Dica me aqui, upload ready. Quanto aí, quanto aí, é daí. E aí E aí E aí E aí GIFT Dito Havana Hum GIFT SILIT KURTUHA HABANA CHEI CHEI FOTO VIDEOS NADIHAE SIR GIFT SILIT KURTUHA HABANA BAYA CREATE FOR OOR VIDEO RITE POSTS BAYA AARCH CHEI VIDEO AARCH CHEI AARCH CHEI JEE VIDEO AARCH CHEI KOTH AI JEE GROUP AAHI DEEKTHUHAI MADO KORE AARCH CHEI SIR FACEBOOK AIN GANHAT CHEI JEE VIDEO AARCH CHEI GIDEOOOO AARCH CHEI GDEO AARCH CHEI . . . a 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